Olá, tudo bem, meus amigos? Amigos do canal Stormer, aqui quem fala é o Xanny Volvax, também conhecido como Stormer. Tudo bem? Eu opero no mercado desde 1998, sou trader profissional, opero no mercado de derivativos e swing trade. Opero bastante também no Prage Position, mas a maior parte das minhas operações hoje tem sido realmente alocadas num time frame swing trade. O que é swing trade? Swing trade é uma operação que vai levar em tempo, em média, 2 a 3 dias, buscando alvos de 2,5% a 3%. O que é uma operação de position? Uma operação de position vai durar em média 2, 3, 4 semanas e tem um alvo entre 12 a 13%. E o que são as operações de day trade? Bom, são aquelas operações que realmente são concentradas no gráfico intradio, gráfico mais curto. Gráfico de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos ou mesmo 30 minutos. Pediram que eu fizesse um vídeo explicando o que é cada uma das minhas ferramentas dentro do gráfico. Eu vou falar um pouquinho sobre isso exatamente agora. Vocês podem ver aqui na tela. Esse aqui é o meu gráfico padrão. Dentro desse meu gráfico padrão, o que eu tenho aqui como indicador principal? Eu sou um trader que sim, utilizo alguns indicadores e para mim os indicadores principais que eu trabalho são realmente as médias móveis que estão aqui aparecendo. E essa ferramenta aqui embaixo. O que são as ferramentas que estão sendo visualizadas? Em vermelho, a média móvel de 4 períodos, exponencial e não aritmética. Eu uso a média móvel exponencial porque eu entendo que ela, dando maior peso para as últimas cotações, ela consegue refletir um pouco mais rapidamente o mercado no curtíssimo prazo. Então, a média móvel de 4 me dá a tendência de curtíssimo prazo do mercado. A média móvel que está em azul é a média móvel de 17 períodos. Eu utilizo a média móvel de 17, seguindo um pouco a ideia do Bo Williams de Ficube, gosto bastante da média móvel de 17, que vai me dar a ideia de um prazo intermediário de operações. Depois eu tenho uma média móvel de 34 aqui em preto, vocês estão vendo, que é a segunda média mais longa que eu coloco no meu gráfico. E por último, a média móvel de 80 períodos. Eu não uso a de 7,2, que nem o Bo, eu utilizo a de 80. Nos meus modelos, a média móvel de 80 períodos teve um resultado melhor. Então, eu opero basicamente com essas quatro médias. E opero muito com este indicador que vocês estão vendo aqui embaixo, que é o estocástico lento. Realmente, eu sou um fã confesso do estocástico lento, é um oscilador, basicamente. Ele vai estabelecer um estado sobrevendido e um estado sobrecomprado em mercado. Ou seja, um estado em que o mercado vendeu mais do que poderia e existe a possibilidade de algum tipo de fundo. E um momento em que o mercado comprou mais do que deveria e haveria a possibilidade da instalação de um determinado topo. Bom, mas para que servem essas duas ferramentas e por que elas estão alocadas? Enquanto eu tenho o mercado trabalhando com as médias móveis não direcionais, como nós estamos vendo aqui, durante essa fase, em que as médias móveis, as quatro, elas estão brigando, elas não estão concordando na direção do mercado. Aqui, por exemplo, a gente tem a média móvel de 4 caindo, a média móvel de 17 caindo, a de 34 de lado e a de 80 subindo. Existe uma briga entre as médias. Isso representa um mercado andando de lado, dentro daquilo que recebe o nome de trading range, ou dentro de um retângulo, ou dentro de uma zona de congestão. Não é uma tendência definida. E neste momento, não é a hora de usar as médias. Neste momento, eu vou querer comprar, quando aparecer um candle de inversão com estocástico lento sobrevendido, aqui, aqui e aqui. E vou querer vender as posições quando eu estiver com estocástico lento sobrecomprado, aqui e aqui e também aqui. Ou seja, são momentos em que eu vou procurar por um sinal de reversão, como este, para fazer uma venda. Ou como este, para fazer uma venda. A perda da mínima deste preço de fechamento de reversão aqui. E, automaticamente, um sinal de compra, como este daqui, para fazer uma tomada de posição. Por outro lado, quando eu tenho as quatro médias direcionais, como nós estamos vendo neste cenário aqui, em que a gente tem a média maior de 4 para cima, a média maior de 17 para cima, a média maior de 34 para cima, a média maior de 80 para cima. Isso demonstra o mercado claramente direcional. E, neste momento, eu não vou mais utilizar o estocástico. Eu não preciso mais dele aqui. E eu não vou utilizar os sinais de venda que aparecerem. Obviamente, porque eu estou dentro do cenário de tendência. E eu vou esperar que aconteça, então, sem dúvida alguma, qualquer sinal que me permita tomada de posição na ponta de compra. Mais adiante, no futuro, eu vou mostrar quais são os sinais que são perfeitos para serem trabalhados na compra quando eu tenho as quatro médias viradas para cima. Como é o caso agora, neste momento, dentro do índice futuro, a gente tem as quatro médias viradas para cima. A de quatro virou um pouco para baixo, mas isso em si não modifica a tendência de alta que está sendo observada dentro do mercado. Mas eu também vou querer, depois, explorar com vocês o conceito de dual time frame, ou seja, dois time frames. Em que a gente tem, basicamente, uma direção no time frame mais longo. No caso, o mercado direcional de alta no time frame mais longo. Então, nós iremos procurar por oportunidade de compra no time frame mais curto. Isso é um modelo operacional bastante interessante que eu vou apresentar em seguida para vocês. Mas antes de apresentar os modelos operacionais, eu estou mais realmente apresentando o que é a configuração de cada uma das minhas ferramentas. Aqui embaixo, nós podemos ver que o estocástico lento, ele está configurado em uma periodicidade diferente daquela que vem de padrão. A periodicidade de padrão vem em 14. Então, eu aperto com o botão direito do mouse, em cima da linha do estocástico, propriedade do estocástico lento. E daí, eu escolho aqui oito períodos. E para colocar uma média, pessoal, também é bem simples. Eu venho com o botão direito do mouse em cima dos preços, botão direito do mouse em cima dos preços, aperto com o botão direito. Inserir no indicador, média móvel. E daí, eu escolho a periodicidade da média móvel que eu quero estar colocando. Digamos que eu quisesse colocar aqui uma média móvel de 144 períodos. Eu colocaria 144, eu daria ok. A média aparece aqui. Eu posso clicar com o botão esquerdo em cima dessa média. E daí, eu consigo definir que tipo de média que eu quero. Consigo verificar se eu quero deslocá-la no tempo ou não. Consigo colocar a aparência dela. Por exemplo, eu posso escolher a cor que eu quiser. Vou dar aqui um exemplo, colocando púrpura. Com a espessura que eu quiser, por exemplo, 5. Certo? Posso escolher se é uma média que apresenta os últimos 144 fechamentos, as últimas 144 mínimas, as últimas 144 máximas ou as últimas 144 aberturas. Eu escolho isso e decoloco ela. E veja que aparece a média móvel de prazo mais longo, 144, desenhada aqui. Então, com isso, a gente pode introduzir as médias que nós quisermos, da maneira que nós quisermos. E os indicadores que nós mais considerarmos importantes. Eu não utilizo muito a de 144, então vou retirá-la. Esta é a configuração padrão do meu gráfico. Depois vocês estão vendo que tem algumas cores que aparecem aqui. Esse candle amarelo, esse candle azul e esse candle vermelho. O que são essas cores especificamente falando? Esse candle vermelho, esse candle amarelo, esse candle vermelho. Bom, este candle vermelho aqui é nada mais, nada menos que um preço de fechamento de reversão. O que é um preço de fechamento de reversão? É aquele sinal gráfico que eu disse que eu considero extremamente importante para fazer um sinal possível de venda. Qual seja, o mercado vem fazendo um movimento de alta, ele vem fazendo topos e fundos mais altos, ele vem fazendo máximas mais altas, inclusive. Como aqui. Até que ele faz um candle que tenha a sua máxima mais alta que os últimos dois candles prévios. E, ao mesmo tempo, tenha fechado abaixo do fechamento do candle anterior. Então, é um candle de queda já. Este fechamento está abaixo do fechamento prévio. Então, isso é um preço de fechamento de reversão? Um sinal de venda para mim. Quando perde exatamente essa mínima no candle seguinte, meu stop ficando acima desta máxima e o meu alvo sendo 161 dessa amplitude para baixo. Então, meu alvo seria 161 na amplitude do candle projetado para baixo. Bom, como é que eu faço para que isso seja colorido de vermelho? Eu vou mostrar depois como é que eu crio essa regra de coloração. Mas antes de mostrar essa regra de coloração, este é o sinal de venda. E o sinal de compra inverso é quando acontece o preço de fechamento de reversão de compra. Em que o mercado vem caindo. Ele vem caindo. Faz mais um candle de queda. E daí ele faz um candle. Que consegue fechar. Então, estes aqui são candles pretos. Desculpa. Consegue fechar basicamente em queda. E aí fecha acima com a mínima abaixo do que é no anterior. Então, isso é um preço de reversão de compra, como acontece aqui. E como acontece aqui. Ok? Como é que eu crio essa regra de coloração? Bom, vamos lá. Criar regras de coloração. Eu venho aqui, botão de direito do mouse em cima dos preços. Criar regras de coloração. Aparece essa ferramenta. Como é que eu faço para regras de coloração de preço, fechamento e inversão de compra? O fechamento do candle atual tem que ser maior que o fechamento do candle prévio. Este 1 aqui diz que é o candle anterior. E eu vou pintar este azul. Mas tem uma outra regra. A mínima do candle atual. A lowest atual. Lowest diz respeito a ser a mínima dos últimos dois períodos do candle atual. Está mais baixo do que a lowest low. Dos últimos dois períodos. Deslocado aqui em 1. Então, dou um ok. Isso aqui configura um preço de fechamento de reversão. Se eu quiser ser mais seletivo ainda, eu poderia pedir que só fosse pintado se o estocástico lento, que é a ferramenta que eu uso para definir realmente estado sobrevendido, estocástico lento de 8, não de 14, de 8, estiver menor que o numérico de 20. Eu insiro essa regra. Bom, daí eu quero desenhar o preço de fechamento de reversão de venda. O preço de fechamento de reversão de venda, o fechamento atual tem que estar abaixo do fechamento do candle anterior. E aí eu inverso. Ao invés de lowest, nós vamos estar trabalhando com highest. Highest high dos últimos dois períodos está mais alto que a highest dos últimos dois períodos do que no anterior. Pronto. E aqui eu quero o estocástico lento de 8, maior que o numérico 80. E devo pintar isso de vermelho. Uma vez que eu tenha colocado isso, eu insiro essa regra e pronto. A regra está completamente criada, feita e programada. Aí se eu quisesse colocar uma outra regra, por exemplo, se eu quisesse trabalhar com o conceito de inside bar, que eu gosto bastante, é bem mais simples. O inside bar, a máxima do candle atual, está menor do que a máxima do candle prévio, deslocar em um período. E a mínima do candle atual, mínima, é mais alta, é maior do que a mínima. Do que a mínima do candle. Do que a mínima do candle prévio, deslocar em um período prévio, deslocar em um período prévio, deslocar em um período prévio. E é isso, eu vou pintar de amarelo. Se eu inserir essa regra, eu tenho aqui com isso a coloração do preço de fechamento de reversão de compra, preço de fechamento de reversão de venda e inside bar. Eu dou um criar, ele vai perguntar o nome da regra que eu vou colocar. E aqui eu vou colocar um nome de exemplo 1. E pronto, com isso estou com a regra criada. E toda vez que aparecer um inside bar, ele vai ser pintado de amarelo, amarelo e amarelo. E toda vez que aparecer um preço de fechamento de inversão, vai ser pintado de azul. Seja para compra ou vermelho para a venda. E vão ser sinais que vão chamar atenção para possíveis operações que vão só ser trabalhadas, como por exemplo, esta venda aqui que aconteceu. Com o estocástico lento sobre, comprado. Bom, é isso pessoal. É assim que eu faço a coloração dos meus diferentes gráficos. Espero que tenham curtido. Se vocês curtiram, deem um like, se inscrevam, outros vídeos virão. Então, eu estou entrando de férias, vou dar uma passeada em São Paulo, depois vou dar um pulinho em outros lugares. Mas eu vou ver se eu consigo manter ainda assim a frequência dos nossos vídeos. Para a gente continuar trocando ideias e continuar aprendendo juntos táticas, estratégias, técnicas e formas de se conviver melhor com o dinheiro. De se investir melhor o dinheiro, de se trabalhar melhor o nosso dinheiro. Um forte abraço a todos vocês. Tudo de bom, paz, saúde, prosperidade e mais nos veremos.